Bom dia, ontem XCO, hoje terminando de arrumar tudo aqui pra gente ir pra largada, maratona, 60 quilômetros aproximadamente, 60 e poucos, com 1.400 de altimetria. A bike tá aí, ó. Vamos ver, que limpinho ainda. Falar um negócio pra vocês, hein? E não é mimimi, não. As pernas tão doentas. A coxa aqui, a gente tá pegando. Espero que quando o corpo aquecer, pare de doer. Vamos pensar que ontem foi aquecimento pra hoje. Vambora. Que ver. Chegamos. As bolsões abriram às oito. Passamos um pouquinho de oito. Aí a galera chega cedo, velho. Vai pro bolsão, fica uma hora e tanto lá. Assim não adianta, né? A gente larga atrás mesmo. Paciência. Né, rapaz? Opa! Yeah! A galera tá aí, ó. Impacto bike. Me ajudaram com a pastilha da outra bike. A galera da Shimano já presente aí, atendendo a galera. Bora! E aí, ó. Aí, ó. Vocês sempre perguntam. A bike tá com o Phantom Edge aqui na frente. O pneuzão. E o Dry já bem gasto aqui atrás. Esse aqui é 120 TPI. E o Phantom Edge 60 TPI, porque ainda não tem 120 aqui no Brasil. Parece que tava em falta. Aqui a gente tem o macarrãozinho. Tereo Stop. É só tirar. E aí, se a gente precisar, tá tudo aí. E eu esqueci o Guppi na outra bike. Tomar aqui, não preciso. Esqueci o Guppi no hotel. Vou dar uma corrida lá e vou pegar. Vambora rapidão, é bom que aquece. Pode dar maratona, mas também dos grandes campeões da Internacional. Últimas inscrições aqui. Tchau Yang 2023. Vamos ter deslocamento da largada. Então, sejam todos bem-vindos. Vai bolar tudo. Lembrando, hoje é a nossa maratona das maratonas. Estamos aqui felizes pelo número de atletas. Vamos lá, agora é a largada. Largada controlada. A gente vai andar pela cidade ali alguns quilômetros. Vamos marcar a embolação. As categorias estão tudo misturadas. Só os líderes que estão lá na frente. E é isso. Vamos que vamos. Soltar as pernas de ontem. E dar o que der para dar aqui. E ver o que acontece no final. Mas acima de tudo, segurança. Vamos que vamos. Largou, hein? Largou lá na frente. Bona para cima, bola para cima para vocês. Vamos lá. As pernas tudo duras. Bora lá. Vamos lá. Busa lá. Boa lá. 4km de deslocamento. Vou subir um bocado já. Como é que foi? Tô! Dá um salve aí pra moeda. Moeda? Moeda. É isso aí. Galera de moeda aí, ó. Valeu. Tô de roda, hein? Não tá de eletrônio não, né? Tô não. Tô quebrado. Encontrei a Letícia ali atrás. Já ficando, eu falei, é, já sente, né? Tem como, velho. É essa, 1, 2, 3, 2. Vamos ver se agora, ó, vão liberar a gente. E as líderes de cada categoria. O cara é o Olympia aqui na frente. Tivemos uma queda aqui já. A galera embolando. E aí, uma marcando a outra aqui, ó. Ó, vamos 겁니다. Vem boa, hein? Boa! Boa! Dá pra ver? Nada! Bora, Bruto! Olha aí! Rapaz, acho que era a raiz, ué! Tá igualzinha! Quem deram! Tá igualzinha! Uh! Direito! Bora que eu fiquei de papo! Já abriram! Vamos subir! Molecar da Junior, do Benil, sei lá! É tão aí! Escorre um reduzido! Vambora! O ruim de largar atrás é isso! A gente tem quase muita força no começo de prova pra se posicionar! Né, Bruto? Falo! Vai Vai o Camerudo Vai Camerudo Vai Camerudo Quase isso Vai Camerudo Certo Mas tá boa! Ó o pó, ó o pó! Agora tem que acostumar com o pneu de novo. Tava rodando com a outra bike. É totalmente diferente. Foda! Mediante a gente da curva. Os meninos vieram chutados aqui. Vambora, vamos no pelote. Vamos lá! 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 Nessa etapa de prova, as pessoas perguntam muito. Importante você andar junto Faz seu rolé Mas tá bom Tá doido Trem todo aberto Caraca, bicho Trem todo aberto Teve queda aí Matabu Rapaz Na esquerda Bora, vamos com eles Vamos com eles Acho que nós vamos subir 10km Vamos lá Vamos lá Matabu Vamos lá 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 Vamos lá. Primeira trilha, vou mantendo a distância para enxergar alguma coisa. Segura, segura! Vamos lá. 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 Vamos lá.